Como é que é, meus putos do aço? Vamos lá para o tema vencedor desta semana, para o Road Talk vencedor desta semana, que foi acerca do preço dos combustíveis. Vocês já estão vendo pelo título, não é esse tema que eu vou abordar. E porquê? Apesar de ter ganho com mais respostas, mais likes, etc., no último Road Talk, ganhou para eu falar dos combustíveis. Mas, malta, eu não sei o que é que vos hei dizer. Isto hora sobe, hora desce, o petróleo está caro, eles sobem, o petróleo desce, eles mantêm ou deixem ali um pintelhinho, assim que ele sobe, voltam logo a subir. O que é que vos posso adiantar nisto? Que a gente vive num país de chulos e num sistema que é uma bola de neve que entala-se sempre os mesmos. O petróleo esteja ao preço que tiver, eles baixam um pouquinho se ele baixar, mas estão sempre com tendências a subir. Portanto, malta, eu não sei o que é que vos hei dizer neste tema, então decidi abordar outro tema, um tema que estava na berra. Aliás, vocês até me disseram, Yuri, faz uma berra sobre isto, faz uma berra sobre isto. Mas eu achei por bem. Eu até falei com o Milton e o Milton disse, putz, se quiseres faz, é na boa. Mas pá, eu não quis estar a levantar ainda mais poeira, porque, já se sabe, quando a gente corre, quando os vídeos correm muito bem, a gente somos uns bestiais, está tudo muito a porrer. Basta uma coisa correr mal, para caírem toda a gente em cima. Podes fazer mil coisas bem. Essas contam mais ou menos. Faz uma coisa mal, essa é que conta. Não quer dizer que seja uma coisa mal feita, é isso que eu vou abordar neste tema. Malta, nós, youtubers, eu, o Milton, o Paulo, o Allspeed Drive, o PR, não interessa. Quando filmamos carros, corremos riscos. Que riscos são esses? A gente tem que confiar na pessoa que o carro está em condições, que o carro tem seguro, tem selo, tem inspeção, tem travagem. Nós não vamos, quando recebemos um carro para filmar, quando o dono do carro senta aqui ao lado, a gente vai filmar. Nós não andamos a confirmar os selozinhos, ai, tem seguro, não andamos a confirmar isso. Confiamos na palavra da pessoa. O mesmo para o estado do carro em si. Aquilo do Milton, eu não estou a dizer que foi culpa do Milton, não estou a dizer que foi culpa do carro, não estou a dizer que foi culpa do dono do carro. Sinceramente, não foi culpa de ninguém. Foi um azar que aconteceu. Mas que pode acontecer por diversas coisas. Por má condição da pessoa que vai filmar, um acidente, arrebentar um pneu, o carro ter falta de manutenção e é aqui que eu queria chegar. Nós confiamos assim. Pá, ó Iur, eu meti travagem, meti disco, meti pastilha, não sei o que, a gente não vai ali confirmar, coisinha a coisinha, o que o rapaz está a dizer. Nós confiamos na palavra. Eu já filmei carros. Eu já posso dizer, não vou dizer qual carro, não vou dizer quando, nem porquê. Mas eu já filmei um carro. Eu estava a filmar, estava com um grande abarrote, o carro com um grande abarrote. Eu pus o pé ao travão para o carro travar e senti aquilo vazio de... Aquela esponja. E disse-lhe assim, ó gajo, meu, isto não está a travar muito bem. É pá, pois não, o servo freio está com fogo apitado. Resumindo, estávamos ali num carro com um grande abarrote, com tudo para dar certo em termos de performance, mas tudo para dar errado em termos de travagem. Eu não perguntei nada ao início, ó que bem está a travagem, porque pronto, eu gosto de, quando estou a filmar, as primeiras impressões que eu dou é quando estou a sentir. Não gosto de saber muita coisa para não ninjar com coisas pré-definidas, para dizer, não sei o quê, não. Gosto do que estou a sentir, é o que eu falo. E quando estava ali a puxar, quando jogou o pé ao travão, não estava muito rápido não, foi uma segundazinha e uma terceira. Quando ponho o pé ao travão, eu... É pá, o travão, rapaz, já é o servo feito, não está assim grande coisa, há esse troco e tal. Pronto, imaginem que era a mais velocidade, tinha aparecido um obstáculo e eu precisava mesmo de travar. Aquilo não ia travar. O que é que ia dar? Podia dar cagada. Portanto, a gente filma uns carros, toda a gente que filma carros adora filmar carros. É pá, eu acho que é um conteúdo, seja meu, seja dos outros youtubers, acho que é um conteúdo muito fixe, devíamos alinhar ainda mais, porque lá fora usa-se muito isto, partilhar projetos, partilhar ideias. Se eu tiver a construir um G40, neste caso estou dentro do meu G40, vejo um vídeo, é pá, olha, eu ia meter, vai lá, converter turbo, ia meter este turbo, se calhar é muito grande, pá, neste vídeo eu usou uma referência X mais pequena, se calhar vou usar antes daquilo, ou num cup, ou num onda que seja, pá, não quero que seja, acho que é um conteúdo, seja meu, seja de outros youtubers, acho que é um conteúdo que a malta devia alinhar, porque é um conteúdo de partilha e eu acho que a gente a ajudar-se uns aos outros e a partilhar é que anda para a frente, a gente não vai a lado nenhum sozinhos, mas, de facto, nós quando gravamos corremos alguns riscos, nomeadamente, se o carro está a travar bem, se os pneus não estão resquidos, se os pneus não estão mamados do lado de dentro, às vezes o pessoal tem os eixos abertos, pronto, e eu posso mamar mais pneu do lado de dentro, opa, a gente confia um bocado na palavra das pessoas e que os carros estão em condições, portanto, serve para vocês verem que nem todos os carros que a gente filma estão mesmo 100%, às vezes falta, é, opa, olha, vocês viram aquele vídeo que eu tenho já há muito tempo do EP3, que ele foge traseira, que o rapaz estava a dizer que os pneus estavam carecas e que ainda tinha metido o brilhozinho, aquele brilhozinho dos pneus que escorrega para diabo, é, sabe, é que o brilho dos pneus ele me rafa um bocadinho, o que? o que? o brilhozinho dos pneus ele foge muito carinho, e também tem os pneus carecas, o que? não, mas podes, todos à vontade, não, mas podes, não, mas podes, é que parece mais do qualquer, mas é para dar, é para dar, é para dar, what? não, tem os pneus de atrás que estão carecas, por dentro, estás a ver, tem ligeiramente o câmbar, o câmbar aberto, aberto, e à frente, também já estão a ficar, pronto, vamos ter 4 milhões novos, já avisei que vai dar merda isso, os pneus já têm matadanas, nem tanto que eles estão a desfazer, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Tranquilo, tranquilo, mas ele faz para aí atrás, esta não estava à espera, é, está a fugir bué atrás, está a fugir bué, está, está, tinha metido isso, e que o carro até, me soltou de traseira, e é, fiz aquela coisa, gica joga, ali, vou vos dizer uma coisa, o carro só me fugiu, porque, era uma zona que a gente, estava a filmar, mas era uma zona que eu estava, bué, relaxado, era, bom, bom, não estava com aquela atenção, quando tu vais a puxar, vais mesmo atento ao que estás a fazer, então se o carro fugir, um pouco que seja, a gente dá logo um toquezinho de volante, e ele, apá, alinha logo, acerta ali a traseira, ou a frente, acelerar, acelerar as plantas, ali era uma cena que a gente vinha, a conversar, na boa, e o carro se solta, num regime que eu não estava à espera, numa zona que eu não estava à espera, a uma velocidade, que íamos devagar, relativamente devagar, que eu não estava à espera, o carro, soltou, e aí, apanhou-me um bocado despercebido a mim, ó dono, correu bem, também vinhamos devagar, mesmo que corresse mal, éramos capazes de dar ali um peãozinho, mas parávamos, não havia stress nenhum, vinhamos relativamente devagar, mas, lá está, uns pneus em mau estado, um brilho ainda por cima, de lado, que eu não gosto muito, gosto de ver, mas, para curvar, pode escorregar, e, pronto, não é para vocês entenderem, que não é tudo um mar de rosas, há sempre riscos, há sempre perigos, independentemente, vocês, não vou falar pelos outros youtubers, vocês virem pelos meus vídeos, eu sou um gajo, que não vou para a autostrada, não vou fazer muitas velocidades, à exceção, quando os próprios donos dizem, pá, este carro segundo e terceiro corte, é uma cagada, se quiseres sentir, como foi o caso daquele, M3, com etanol, não é que o carro fosse em baixas, uma cagada, mas ele era muito bom, era lá em cima, então, andámos um bocadinho em autostrada, mas, por norma, gravo sempre uma zonazinha calma, puxar uma segunda, terceira, sempre na segurança, sempre o máximo sem trânsito possível, o máximo na segurança possível, mas, não quer dizer que com isto, não haja um ou outro risco, tentamos sempre fazer pela melhor maneira, mas, pode haver riscos, não é? E há. Bem, malta, se calhar já me alongei um bocado no tema, não era este tema que vocês queriam, mas já sabem, comente aí, Road Talk, não é Top 5, Top 5 é outro tema, comente aí, um tema que queiram que eu aborde, no próximo Road Talk, este não foi muito rodo, vou mais aqui parado, mas está verão, estou de vacaciones, e não ia estar a tirar o carro, só para fazer um videozito, não é? Bem, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!